Música Sancionada a lei que garante direitos e combate aos maus tratos aos animais. Treinamento para profissionais que reabilitam condenados por violência contra a mulher começa hoje na Assembleia. As informações da Agência L com Daniela Legas. E um setor aqui da casa que recebe os visitantes como ninguém. Hoje é terça-feira, 30 de agosto. Primeira hora já está no ar. Música Olá, bom dia. Leis de origem parlamentar que garantem os direitos e o combate aos maus tratos aos animais já estão em vigor aqui no Estado. Duas leis de origem parlamentar sancionadas pelo governo do Estado já estão em vigor em Santa Catarina. São iniciativas que visam garantir os direitos e combater os maus tratos aos animais. A lei 18.360, que já está em vigor desde 5 de abril, prevê a proibição de tatuagens ou pírcens com finalidade estética em animais de qualquer espécie. As práticas, além de provocar dor, tatuagens e pírcens, expõem os animais a diversas complicações como risco inerente aos procedimentos de sedação e anestesia, reações alérgicas à tinta e ao material utilizado nesses procedimentos. Como explica o presidente regional de medicina veterinária de Santa Catarina, Marcos Vinícius de Oliveira Neves. Proteger os animais de procedimentos que lhes causem sofrimentos de alguns tipos. Questões estéticas como pírcens e tatuagem, do ponto de vista do animal, é desnecessário. O animal não tem vaidade, ele não manifesta esse tipo de comportamento. Então, você apor alguma coisa que não é dele, na verdade, pode até trazer algum prejuízo do ponto de vista fisiológico e comportamental. Já a lei 18.356 de 2022, altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. A regulamentação prevê conduta vedada, amarrar ou confinar animais de qualquer espécie a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais. O objetivo é garantir o bem-estar animal e evitar acidentes. Ela protege os animais de duas formas. Uma é em relação ao comportamento de medo. Animais muito próximos de rodovias com fluxo rápido podem trazer uma preocupação, um medo para os animais. E a outra é a segurança deles com algum acidente, alguma coisa que aconteça na rodovia. E também o risco desses animais se soltarem e irem em direção à rodovia e serem atropelados em cima da faixa de rolagem, de rolamento, proporcionando, lógico, prejuízo para o animal, mas também para os seres humanos. Um workshop voltado aos profissionais das centrais de penas e medidas do Estado será realizado pelo Observatório da Mulher, aqui da Assembleia Legislativa, em parceria com outras entidades. O evento começa hoje à tarde, no Plenarinho, e vai treinar profissionais que reabilitam condenados por violência contra a mulher. Os detalhes na reportagem. Em uma sala, psicólogos e assistentes sociais coordenam grupos de conversa e reflexão voltados para homens condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos encontros, que são realizados rotineiramente por 11 centrais de penas e medidas alternativas espalhadas por Santa Catarina, são abordados temas como masculinidade, autoconhecimento, relação de gênero, tipos de violência, comunicação não violenta e promoção da cidadania. O objetivo é desenvolver o controle emocional desses homens e buscar o fim do comportamento violento. Nós temos alguns índices destes grupos reflexivos, em que somente 10% dos homens que participaram dos grupos voltaram a reincidir. Então, a importância deste trabalho é um trabalho sério, é um trabalho voltado à conscientização do homem de que essa violência não é banal, essa violência não pode acontecer. A delegada Cláudia Regina é a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. A entidade, em parceria com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e com o apoio da Federação Catarinense dos Municípios, promove nos dias 30 e 31 de agosto um workshop voltado aos profissionais das centrais de penas e medidas alternativas do Estado, que atuam como facilitadores dos grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. O público-alvo do workshop são psicólogos e assistentes sociais do Departamento de Polícia Penal que atuam nessas centrais de penas e medidas alternativas, em grupos reflexivos para homens autores de violência, que já foram condenados por lesão corporal dolosa, por injúria, por difamação, tendo como vítima a mulher em situação de violência doméstica. Então, uma das medidas, uma das penalidades, por assim dizer, é a participação nestes grupos reflexivos, onde estes profissionais, psicólogos e assistentes sociais, trabalham a violência, a razão, a existência, para quê? Para evitar que estes homens, que já cometeram esse tipo de violência, voltem a cometer a violência, seja com aquela mesma mulher, seja com outras mulheres. Durante os dois dias do evento, serão realizadas várias palestras sobre a Lei Maria da Penha e sobre maneiras de combater a violência contra a mulher. A programação conta com profissionais renomados na área de psicologia, direito e assistente social e também os grupos do Departamento de Polícia Penal farão uma vivência, demonstrando também a dificuldade e os caminhos daqui para frente, para, sim, tentar de todas as formas abranger, diminuir e combater a violência contra a mulher. É isso. Um serviço para atendimento às pessoas que foram envenenadas ou intoxicadas é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Somente no ano de 2020, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina realizou mais de 18 mil atendimentos referentes a intoxicações ou envenenamentos. Desse total, mais de 4 mil eram casos envolvendo animais peçonhentos ou venenosos. As aranhas foram responsáveis por mais da metade dos atendimentos, seguidas pelas serpentes, lagartas e escorpiões. Quando alguém é intoxicado ou envenenado, deve ligar para o 0800-643-5252, ligação gratuita. Nós vamos atender e orientá-lo. Se é necessário procurar um atendimento médico ou hospitalar ou se é seguro ficar na própria residência. No caso de animal peçonhento, se puder tirar uma foto ou capturar o animal, se for seguro, enviar para a gente, aqui para o Ceatox, para a gente poder identificar esse animal e passar o tratamento mais adequado. Evitar a presença dos animais peçonhentos também é importante. Deve manter sempre a residência limpa, se tiver algum terreno, algum terreno baldio, enfim, sempre manter limpo, evitar entulhos, que nesses locais os animais podem se instalar. A farmacêutica bioquímica Daniele é gerente do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Localizado junto ao Hospital Universitário em Florianópolis, o Ceatox iniciou as atividades em 1984, fruto de um convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica é referência estadual na área de toxicologia clínica. Possui uma equipe multidisciplinar de profissionais como médicos, farmacêuticos e biólogos, além de estudantes da área da saúde. O centro também mantém um serviço de plantão 24 horas e ainda oferece atendimento pelo telefone 0800-643-5252. Intoxicações por medicamentos ou devido a produtos químicos, residenciais ou industriais também estão entre os atendimentos mais comuns registrados no Ceatox, além, é claro, dos animais peçonhentos ou venenosos. Daniele reforça o que fazer e o que não fazer nesses casos. Ela deve lavar o local com água e sabão e entrar em contato com 0800, como eu tinha falado, se for possível tirar uma foto e nos encaminhar para saber se foi peçonhento ou não. Não deve fazer mais nada além disso, no máximo tomar a água e lavar o local com água e sabão e se dirigir ao hospital mais próximo. Não devem cortar o local da picada, nem passar nada em cima, não devem beber nenhum outro tipo de líquido que não seja água, tentar manter a calma e se encaminhar ou ligar para cá ou para o bombeiro, se estiver sozinha, para ir até um hospital mais próximo. E você vai ver a seguir, o número de mesários voluntários também aumentou aqui no Estado, seguindo a tendência do país. E você vai conhecer o trabalho de servidores da Casa que recebem como nunca quem vem ao Parlamento. De volta com o segundo bloco do Primeira Hora. Vamos saber o que a jornalista Daniela Legas traz de notícias da Agência Aérea. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, eu começo hoje falando sobre eleições, já que agora falta pouco mais de um mês para o primeiro turno, marcado para o dia 2 de outubro. E a Assembleia Legislativa também fazendo parte nesse processo para garantir um processo democrático e com lisura na votação. E o Tribunal Regional Eleitoral convidou a Assembleia Legislativa para fazer parte da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. Essa comissão é responsável por verificar o funcionamento das urnas eletrônicas para confirmar que elas estão funcionando normalmente. Então, a Assembleia Legislativa aceitando essa parceria como forma de garantir que as eleições aconteçam de maneira correta. Então, para isso, a Assembleia Legislativa vai ser o espaço onde será realizada uma votação paralela, a auditoria, essa auditoria vai ser por meio de uma votação paralela que vai ser realizada aqui na Assembleia Legislativa, onde serão destinadas 27 urnas eletrônicas. Essas urnas vão ser sorteadas de várias sessões e municípios e vão ser trazidas aqui para a Assembleia para que no dia da votação seja feita essa votação paralela. É uma votação que vai ser feita tanto com cédula de papel e com voto eletrônico para aí confirmar se essas duas votações estão corretas, se uma bate com a outra e com isso daí confirmar se as urnas eletrônicas estão corretas, se as coisas estão funcionando da maneira como devem funcionar. Então, a Assembleia Legislativa vai atuando para que a votação seja certinha, que saia aí tudo como deve sair. Bom, outro assunto também que eu trago hoje é que a Agência L está produzindo uma série de reportagens especiais, uma delas falando sobre quem são os personagens que dão nome aos espaços aqui da Assembleia Legislativa. Por exemplo, nós temos o auditório Antonieta de Barros, temos também o plenário Osni Regis, temos também aqui a nossa galeria de arte Ernesto Meyer Filho. Então, todos eles são personalidades da história de Santa Catarina que foram escolhidos para serem homenageados aí dando nomes aos espaços da Assembleia Legislativa. E a nossa primeira reportagem já está no ar, fala da história de vida, da trajetória também política de Paulo Stuart Wright, que foi um deputado estadual. Ele foi caçado durante o período da ditadura militar e também ele é um dos principais personagens desaparecidos durante esse período. É um personagem catarinense, um dos mais emblemáticos aí nessa questão do desaparecimento durante o período da ditadura militar. Então, está tudo lá no nosso site, o material foi produzido pelo repórter Ney Bueno e já está lá para você conferir com fotos também, com informações. Fizemos também uma entrevista com o filho do Paulo Stuart Wright aí, contando um pouco mais sobre a vida desse personagem importante para a história de Santa Catarina. Tá bom? Acompanhe lá, está no nosso site www.alesc.sc.gov.br. Semana que vem volto com mais informações. Até lá! A gente aguarda. E depois das informações da Dani, vamos à previsão do tempo para essa terça-feira. O frio continua, mas terá sol na maior parte do dia. As nuvens aparecem na Grande Florianópolis e ao norte do estado. Temperaturas baixas, com mínima próxima de 0 grau e negativa de menos 1 a 3 graus nas áreas altas do estado. Previsão de geada do oeste ao Planalto Sul. 20 graus pode chegar à máxima no oeste, mínima 2 graus. Na Serra, 22 graus e a mínima também de 2 graus. No sul, a máxima não passa de 15 graus. No Vale do Itajaí, 16 graus. E no norte, 17 graus. Vamos falar de eleições? O aumento de mesários voluntários no estado segue a tendência do país. De 30 mil passou para 45 mil, o número de pessoas que se apresentaram para trabalhar nas eleições. A Justiça Eleitoral precisa de 65 mil mesários para trabalhar nas eleições deste ano. Há pouco mais de um mês do pleito, o número considerado ideal está próximo, segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ao todo, são 64 mil e 400 eleitores já aptos a atuar no dia da votação, em 2 de outubro. A chefe da sessão de eleitores do TRE detalha a importância do trabalho dos mesários. Uma eleição, ela não é feita se não tiver realmente os mesários, né? Eles são a peça fundamental de um processo eleitoral. E eles auxiliam também nessa grande transparência, né? Na fiscalização, o próprio mesário é o fiscal da sociedade também nesse processo eleitoral. O diretor-geral do TRE catarinense diz que a participação de voluntários na eleição é uma tradição. Isso, em Santa Catarina, é uma característica. Nós temos o apoio, o que nos auxilia muito no processo eleitoral, porque você ter alguém que vem atuar voluntariamente facilita muito e alguns já estão nessa atribuição há bastante tempo. Nessas eleições, houve um aumento significativo no número de mesários voluntários, passando de 50 para 67% do total. Eles exercem uma função muito importante, garantem a lisura, a transparência e a segurança no processo de votação. O mesário é o braço da justiça eleitoral no país e garantem o funcionamento da democracia. E existem até casos de tradição familiar. Nós temos até alguns irmãos, alguma família em Morro da Fumaça, que são em oito, que atuam sempre. Então, isso é uma característica de Santa Catarina. Facilita muito o processo, porque são pessoas que têm conhecimento e vontade de atuar. Continuamos com as eleições. Se você costuma levar o celular para a cabine de votação, esquece. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu o uso do aparelho no dia das eleições. A decisão foi coletiva entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A medida tem o objetivo de evitar fraudes, corrupção e coação. Após consulta de um partido político sobre a possibilidade de os mesários reterem os aparelhos e outros objetos eletrônicos, pois a proibição é expressa em lei, os membros da Corte Eleitoral decidiram modificar uma resolução recente do próprio TSE. A regra anterior permitia que o eleitor levasse o telefone celular desligado no bolso e sem manuseio. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, explicou a preocupação e as razões para a proibição. Milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave, nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato indicado por determinada milícia. Há a questão da corrupção, o eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. E há um terceiro grande problema que são as fraudes, as tradicionais fraudes daquela pessoa que grava apertando errado um número para dizer que houve problema na urna eletrônica. A decisão foi por unanimidade dos ministros do TSE. O aparelho deverá ser deixado com o mesário da sessão. Caso alguém se negue a entregar o celular, o mesário poderá acionar o juiz responsável pela zona eleitoral, ou mesmo a polícia militar, para fazer cumprir a proibição. A ministra Carmen Lúcia falou sobre a importância de o tribunal realizar campanhas de esclarecimento sobre o novo procedimento. Não se imagine que porque hoje todo mundo, uma grande parte da população porta um celular, que a justiça eleitoral estaria interpretando a lei de forma rigorosa para evitar qualquer tipo de manifestação que fosse em benefício da justiça. A justiça eleitoral está dando cumprimento a uma lei que se formulou no Congresso Nacional em benefício e em resguardo do eleitor. O acervo da Biblioteca da Assembleia Legislativa tem mais de 7 mil livros. As publicações foram feitas a partir de 1940. Instalada na sede administrativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no centro de Florianópolis, a Biblioteca Marcelino Antônio Dutra conta atualmente com um acervo de mais de 7.400 itens, entre livros, diários oficiais e periódicos. São publicações feitas a partir de 1940, diárias como Direito, Legislação, Administração, Biografias, Clássicos da Literatura e História de Santa Catarina e do Brasil. O acervo aqui da Biblioteca da Assembleia Legislativa é bem variado. A gente encontra livros como Os Sertões, de Euclides da Cunha, e também obras sobre a Guerra do Contestado aqui em Santa Catarina. A Altamirano é um dos funcionários da biblioteca, que é climatizada e fica aberta para o público de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as sete horas da noite. Os empréstimos são restritos a servidores do Parlamento, mas todo o acervo pode ser consultado e pesquisado no próprio local. A gente recebe estudantes de graduação, de pós-graduação, que realizam aqui suas pesquisas, bem como também as equipes de vários deputados que vêm aqui em busca desses dados primários, quando, por exemplo, é um diário oficial do Estado, ou um dado secundário, quando é qualquer outra literatura, com destaque também para o pessoal de Direito. A gente tem uma biblioteca muito boa de legislação, então o pessoal acaba nos procurando para isso. Criada há mais de um século, em 1910, a biblioteca esteve presente nas várias sedes do Parlamento catarinense ao longo das últimas décadas. Em 2009, ganhou o nome atual, que faz homenagem ao professor, promotor público, poeta, jornalista e político, Marcelino Antônio Dutra, falecido em 1869. Desde a inauguração até os dias atuais, o espaço foi ampliado e modernizado. Atualmente, o acervo pode ser consultado via internet, no site do Parlamento, no link Biblioteca Virtual. Já presencialmente, uma equipe de servidores ajuda os usuários na busca de informações e atua na manutenção do local. Um setor para receber quem visita a Assembleia Legislativa. Os servidores da Coordenadoria de Eventos são responsáveis por fazer as honras da casa. Bom dia, pessoal. Bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui é onde é a Casa do Povo, onde todos podem comparecer a hora que quiserem. Hoje, eu vou mostrar aqui para vocês os espaços da casa. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Irei hoje apresentá-los toda a casa para vocês. É assim que todos são recebidos no Parlamento. O cerimonial, que faz parte da Coordenadoria de Eventos, é responsável por programar e executar as atividades na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, atos solenes, seminários, audiências públicas, além de apoiar sessões solenes e especiais. Um trabalho feito com carinho e muita dedicação. Eu, particularmente, tenho uma alegria muito grande em trabalhar nesta área, porque eu sempre gostei de receber, eu sempre gostei dessa parte de cerimonial. Então, dentro da casa, já estou há muitos anos aqui, dentro dessa área, e é o que eu gosto. E, graças a Deus, a minha equipe, a nossa equipe, também gosta muito de trabalhar. Tenho funcionários, servidores, além de estarem capacitados, eles têm um prazer muito grande em receber. A gente nota a alegria de cada um em saber, em querer mostrar a casa, em querer contar a história da casa e, nos dias dos eventos, receber os nossos convidados. Universidades e colégios de todo o Estado visitam o Parlamento Catarinense. E olha aí a equipe do cerimonial fazendo as honras da casa. Essa turma aí é de Timbó, no Vale do Itajaí. São alunos da quinta série da Escola Municipal Tiroleses. Estavam ansiosos em conhecer os setores da casa. Bom, uma importância, sim, que eu não digo só por mim, eu digo pela minha turma toda, que nós estávamos muito ansiosos desde o ano passado, quando a gente ficou sabendo dessa viagem. Ansiedade também para estar vindo aqui na LESC, a gente fez muita pesquisa e talvez até para um futuro de alguém aqui, não se sabe. Muita ansiedade, muita felicidade também de estar aqui. E todo mundo está muito feliz por estar aqui, eu não falo só por mim, também falo pela minha turma toda. Bem, a primeira impressão é que é uma cidade muito grande, muito desenvolvida e muito boa mesmo para se conviver e boa para turismo também. Inclusive, se alguém quiser vir, conhecer a LESC, puder um dia, eu recomendo bastante. Há muito tempo eles já sabem que vêm para Florianópolis, né? Porque é uma viagem prevista para o quinto ano, né? Então, eles sabem o que vai acontecer. A ansiedade, o entusiasmo, né? Ah, será que vai dar certo? Será que a gente vai encontrar alguém? Como vai ser? O que eu posso perguntar? O que eu não posso perguntar? Qual é a postura que eu devo ter? Então, tudo isso é uma bagagem que eles acabam adquirindo, né? Nesse propósito das aulas, que faz com que eles se sintam mais preparados para estarem aqui, por exemplo, na LESC. E também essa bagagem cultural, né? Que forma um cidadão por completo, né? Neste passeio ao Parlamento, os alunos conhecem a história da Assembleia Legislativa. Recebem informações sobre cidadania, política e também a importância do poder legislativo estadual. Esse é um projeto que orgulha muito quem trabalha nesse setor da casa. Nós temos um projeto aqui, um trabalho tão bonito, que é o trabalho com as escolas municipais, estaduais, universidades. É um trabalho lindo, em que o cerimonial mostra a casa, as crianças, a maioria não conhece o parlamento catarinense. Então, é muito interessante eles estarem aqui visitando e conhecendo a história do Legislativo, a história de Santa Catarina. Então, é um projeto bonito, é um projeto que a gente tem o maior prazer em receber todos os alunos, professores, enfim, todos os visitantes. E venham nos visitar. Venham aqui, serão muito bem recebidos e vai ser uma alegria muito grande estar com vocês. Parabéns, então, aos servidores da Coordenadoria de Eventos. Um baita de um trabalho. Bom, por hoje é só. Eu te espero amanhã, oito horas da manhã, ao vivo, hein? Bom dia e até lá. Bom dia e até lá.